Deixa seu like e se inscreva no canal. Cascão, hein? Lar. Doce lar. Sua casinha estava caindo aos pedaços, por isso iniciei este grandioso projeto. Você vai adorar sua nova moradia, chauvinista. Vai ser a melhor casa de um porquinho nesta rua. Se bem que não tem outro porco nesta rua. Cascão, Cascão. Me esconde, me esconde. Agora não posso brincar disso. Estou no meio de um projeto que... Ei? Cadê o Cebolinha? Olha, eu tenho mais o que fazer. Estou no meio de um projé. Não quero saber da sua casinha de cachorro agora. Casinha de cachorro? Dá pra ver que você não entende nada de arquitetura moderna. Esta é uma casinha pro meu porco, o chauvinista, que aqui está. E daí? Em vez de cachorro, você vai colocar um porco lá dentro. A sua falta de sensibilidade é tocante. Eu não vou colocar um porco lá dentro. Estou construindo um lar pra ele. Um lugar onde vai viver e realizar sonhos. Essa residência tem jardim de inverno, salão oval, quarto de leitura, mezanino com piano de cauda. Piano? Piano? Seu porco toca piano? Shhh! Não toca nesse assunto que o chauvinista fica chateado. O sonho dele era ser pianista clássico. Mas ficou difícil por causa dos dedos, sabe? Mas agora você vai poder fazer o que quiser, né filhão? Até suas pinturas impressionistas. Sei não. Estou achando isso meio estranho. O quê? Não gostou do estilo neoclássico? Eu tinha pensado em fazer uma coisa puxada pro arte deco. Não é isso. Acho que você está escondendo o cebolinha aí. Ora, e o que o cebolinha estaria fazendo ali? Se escondendo pra não apanhar, é lógico. Que graça! Ouviu essa, chauvinista? A Mônica tá achando que a gente tá mentindo. Então vou entrar pra ver. Eu não faria isso se fosse você. Por quê? Por quê? Porque... Porque... As instalações sanitárias não foram concluídas. E você sabe como são os porcos. Eu sabia! Cascão! Seu traidor! Você tem razão, chauvinista. Eu não devia ter colocado em dúvida a sua higiene. Nem ter mentido pra ajudar o cebolinha. Ninguém mais entra nessa casa a não ser você. É claro que uma visita ou outra pode ser bem-vinda, né? Até a próxima! Ha, 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 ha! Tchau, 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 tchau! E aí